O lugar mais gostoso, melhor que Araguari, é aqui. Aleluia! Pastor Nael vai estar fazendo as apresentações dos nossos irmãos e amigos que estão usando a honra da presença. Logo após, nós vamos estar adorando a Deus com o nosso hino oficial. Glória a Deus! Glória a Deus! E que nos seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Este lugar está muito bom, porque Jesus está aqui na casa. Que possamos estar com o nosso coração aberto, para juntos podermos glorificar Jesus. Que Deus continue abençoando e guardando a nossa mocidade para os jovens e os adolescentes que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Rapidamente, nós vamos fazer as apresentações das pessoas que estão à honra da sua visita. Assim que falarem os nomes, vai ser uma apresentação sucinta para ganharmos tempo. que vocês se colocam sobre os pés. E os irmãos que estão à honra da sua família. Os irmãos que estão à honra da sua família. Estão aqui os nossos irmãos, que nós iremos a eles. Sejam bem-nos em nome do Senhor Jesus. Podem sentar, pois eles estão na casa de Deus. E a sua presença é motivo de muita honra para nós todos aqui da Secretaria de Deus de Araguarul. Eu quero apresentar também, nós temos aqui três caravanas que estão nos dando a honra da sua visita, nos prestigiando deste congresso. Assim que eu falo a área, a caravana, por favor, fique sobre os pés. Nós temos na Senhora de Deus de Catalão, Pastor Jair, Presidente Giovanni, e a caravana ali da cidade de Catalão, no estado de Goiás. Fique sobre os pés. Uma forte caravana. Que bênção, irmãos. Os irmãos estão felizes? Feliz! Nós de Deus vamos? Então, bem-vindo a eles. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Podem sentar, vocês estão na casa de Deus. Também nós temos uma forte caravana da cidade do Prata. Presbito Lima, que é o representante dos jovens. Toda caravana fica sobre os pés. É uma honra para nós recebermos ali. Nesta noite, o nosso pastor não pode estar presente, mas criou uma grande caravana. Um motivo de muito orgulho para nós recebermos aqui. O que diremos aos nossos irmãos? Serem bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Podem sentar, vocês estão na casa de Deus. E também nós temos uma caravana de Caldas Nova, no estado de Goiás. O Presbito da Justiça e os demais irmãos que estão acompanhando. É um prazer enorme receber-os aqui da nossa igreja ali em Catalão. Nós estamos jovens com o Pelo, ali nas festividades. O que nós iremos a eles? Serem bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vocês podem sentar, vocês estão na casa de Deus. Eu quero perguntar se tem pessoas não evangélicas em nosso meio. Nós temos alguma? Algum visitante? Pessoas não evangélicas? Se tiver, por favor, fica sobre os pés. Olha para essa igreja que quer conhecer você. Temos alguém? Não temos? Eu quero apresentar, então, bem, onde está? Ah, está bem, que bom. Que prazer receber aqui, viu? Esse jovem. E nós iremos a ele. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo te abençoe rica a mente. E nós vamos estar fazendo as apresentações das congregações do campo de uma forma geral. Então, os irmãos, os pastores que vieram do campo, fica sobre os pés, por favor. Todos os nossos companheiros do campo, os pastores. Nós temos vários companheiros, os obreiros que eu acompanho também. E toda a congregação que veio do campo de Araguari. Fica sobre os pés. Lá do estado de Goiás, nós temos algumas congregações. Aqui em Minas Gerais, nós também temos algumas congregações. Todos os irmãos do campo vieram aqui alguns pastores, seus esposos, os obreiros. Os irmãos que estão dando a honra da sua presença. A presença de vocês nos alegra muito. O que nós vamos dizer aos nossos irmãos? Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. A presença de vocês nos traz bastante alegria. O pastor Osmar, nosso pastor presente, vai estar apresentando o pastor que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite. E nós não vamos perder tempo. Porque nós viemos da casa de Deus. Nós viemos para glorificar o nome do Senhor. E tem tudo para esta noite. Deus falar poderosamente aos nossos corações como Ele quer falar. Que com os nossos corações estejamos abertos para ouvir aquilo que Deus tem a falar. Por meio da palavra. E aquilo que Ele já tem falado por meio dos louvores. Pastor Osmar. E o Senhor Jesus.